Vamos adicionar um componente para o nosso novo inimigo, vamos em Add Component Vamos em Scripts, clicar com o direito, Create C Sharp Script Vamos adicionar um código de controlador para o nosso inimigo Vamos deletar e começar tudo Começaremos com Public Load Transform Target Target Então será Componente da Mesh Ok? Vamos colocar aqui um comentário Update Which será Float Distance Igual So Se a distância Set um gizmo vamos usar a cor dele de color red já vou mostrar pra vocês que seria isso o campo de atuação da visão do nosso personagem do nosso inimigo estará mostrado nos nossos câmeras através de um gizmo vermelho para nós sabermos qual é o nível de alcance do seu olhar os grau desenhará um espírito então está ok então um gizmo cor vermelha, o gizmo será um desenho de uma esfera, somente a armação da esfera. Vamos em walking, vamos clicar em arrastar o nosso enemy controller, vamos ver qual é a referência que ele está pedindo aqui. Vamos dar o engine AI para nós podermos utilizar o nosso nav mesh, acredito que agora ele vai conseguir encontrar. Vamos lá. 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 Esse aqui está obsoleto, mas por enquanto está funcionando. Bom, o look ready. Bom, vocês copiem tudo do jeito que está aqui, o look ready será um 10F, o que não será o número exato, playmanager, essa transformação, o aircompany do nosso agente, e o gizmo aparecerá agora que nós vou mostrar para vocês, vamos ver se ele atualizou aqui. Esse aqui está obsoleto, mas por enquanto está funcionando, bom, o look ready dele está de 10, vamos colocar 100 na verdade, e vamos dar um play nesta cena para verificar. Ok, ele já está perseguindo o nosso inimigo, o nosso personagem, vamos só verificar que esse aqui, ele já está percebendo. Ok. Nesse nosso checkpoint, nós já estamos com intxt, ok. Ok. Vamos verificar aqui agora. Vamos mudar a cor dele também para Toon, para ficar igual. Toon, basic outline. Bom, nós teríamos que criar um controlador para ele, então, vamos colocar o controlador dele, vamos colocar o controlador dele aqui mesmo. Então, vamos create animator controller, vamos colocar enemy controller, não, enemy animator, animator. Ok. Ao entrar, ele irá pegar esta animação. Vamos ver se já está com o loop, vou só verificar no edit aqui. Está com o loop em animation. Nós devemos marcar o B5 de pose, o loop pose, o B5 de pose no Y, no X e Z e esse ativo reference e dar um apply. Vamos dar um play. Antes de dar um play, vamos ver se ele possui, ele não possui um box collider. Vamos adicionar um caps collider. Vamos ver onde está o seu caps collider. Está aqui. Nós podemos arrumar um box collider nele. Vamos aumentar o seu tamanho. Vamos aumentar o seu tamanho. Aqui vamos diminuir para 0,5. Ok. Tá. Este tamanho está bom. Vamos adicionar para o nosso inimigo o script de fim de jogo. Fim de jogo. Ele dá o time, time scale e o get component de audio search play que era aquele. Primeiro nós vamos ter que colocar também então um audio. Componente audio search. Vamos adicionar aquele audio de fim de jogo. Acho que é esse aqui, se não me engano. My dad's sound. Vamos lá. Vamos adicionar. Podemos adicionar um som também nele. Temos que verificar na verdade se irá sair o som. Ou senão nós vamos ter que colocar um objeto vazio nele. Mas. Vamos colocar no. Vamos colocar nesse mouse. Dar o audio search. Dando loop. Vamos colocar o som da caveira. Vamos colocar o som 3D. Vamos ver o pitch. Vamos alterar o pitch para 3 para nós modificarmos. Qualquer coisa nós vamos ter que colocar outro som. Vamos ter que ter outro som parecido a ser a criatura. Tudo em ordem. Acho que o unit não tinha atualizado o som do nosso inimigo ainda. Mas agora quando o inimigo maior colide. O nosso personagem sai o som da morte. Que nós arrumamos nos outros. Olha só. Nós vamos testar na verdade. Se nós conseguiremos. Se nós conseguiremos vencer o jogo. No momento eu estou usando uma mesa digitalizadora. Não estou com o mouse. Para poder mudar a câmera e ajudar na movimentação aqui do meu personagem. Vamos tentar dessa maneira. Sem que o jogo esteja morto. Ok. O jogo realmente está muito difícil. Acho que eu não sei se eu vou conseguir aqui. Porque ele vai pegar eu aqui dentro. É o outro portão agora. Olha lá. O portão está destravado. O portão está destravado. Ai, ai, ai. Tá. Vamos ver agora o ar. Obviamente. Porque o nosso checkpoint. Como na outra cena. Ele está do outro lado. Então agora vocês só arrumem. O seu checkpoint. No lado correto. Que seria este lado agora. Vamos só verificar onde ele está. Vamos abrir o seu box collider para ver. A dimensão. Vamos arrumar aqui para trás. E aí está o nosso jogo com duas fases. Claro que a segunda fase. Vocês podem arrumar um nível diferente. Um soundtrack diferente. Vou deixar este inimigo aqui. Juntamente a estas aulas. Vocês podem fazer vários níveis. Aqui vocês podem não só finalizar. Como acrescentar um outro nível. Do jogo. Tá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai ser difícil eu acho. Mas vamos tentar vencer este jogo aqui. De novo. Deixa eu ver. Para tentar enganar a posição dele aqui. Aqui. Agora ele vai ter que dar a volta. Aí. Agora eu consegui. Agora eu consegui. Porque eu tenho muito tempo para ver isso. Se não se engano a posição. Ai. Quase morri. Nossa. Mas é que está difícil mesmo. o problema é que ele está muito perto de mim. Eu vou ter que tentar dar a volta aqui. Só que a caveira. Uma das caveiras. Eu programei as caveiras. para andar em vários pontos agora. Olha ali ó. Quase me pegou. Bom. O jogo de vocês. Espero que tenha ficado parecido com este. bom gente. Vamos pegar esta cruz aqui. Vamos lá. Tentar. Não é aqui. Desse lado. Tomara que eu consiga chegar lá. Antes que alguma caveira me pegue. Ai ai ai. Aqui ó. Perfeito. Então espero que tenham gostado. O primeiro de mil pontos que irão surgir. Ainda para finalizar. Vamos. Nas estruturas. Perceba que todas estão estáticas. Então vamos em objetos. Todos estão estáticos. No meu caso. Este objeto não está estático. Nem este. E nem este. Vamos deixar um modo estático. Esses aqui. Também não estão estáticos. Pois foi os que eu inseri depois. Porque senão. Vocês perceberam no gameplay. Que as nossas caveiras. Estão passando por dentro. Por dentro. Desses objetos. Vamos ver. Eu acredito que eu tenha adicionado apenas esses objetos. Em cena. Agora nós vamos em navigation. E vamos novamente dar um bake. Agora sim. A nossa caveira. As caveiras darão a volta. Para chegar nos determinados pontos. Que eu criei. Primeiramente. Você deve. Colocar os pontos. Em pontos. Em que. Em que. Em locais. Que não comprometam a navegação da caveira. Vamos ver onde está este. Vamos em inspector. Ó. O ponto B. Está ali. Então vocês não podem colocar os pontos em cima de objetos sólidos. Porque senão. A caveira não irá conseguir. Chegar no ponto. No ponto. No ponto. No ponto. No ponto. Que elas estão passando por dentro das paredes. Vamos. Contornar por aqui. Se elas não vieram por aqui. Claro. Olha lá. Para ver. Olha só. Elas estão entrando pelas arestas. Pelos espaços. Que elas tem para caminhar. Olha só. Olha só. Olha só. Vocês podem fazer jogos belíssimos. Usando. Essas. Programações. Esses scripts que eu ensinei. Que eu. Ensinei a vocês. Esses scripts que eu ensinei a vocês. Fecharei todos os scripts agora. Nessa última aula. Para que vocês utilizem. Nos seus jogos. Mas eu. Os aconselho. Que. Escrevam os códigos. Testem os seus conhecimentos. E aprendam. Realizando os trabalhos manualmente. Um grande abraço. E aguardo vocês para as próximas aulas no mundo. Tchau. 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 Obrigado.